A cidade do Kuwait é a capital do estado do Kuwait, no Golfo Árabe. O país é um dos mais abertos e ocidentalizados da região, o que se traduz nos costumes e no consumo do que é ocidental. É o centro político, cultural e econômico dos Emirados, e ali vive boa parte da população nacional. Comandado por uma monarquia, em conjunto com o parlamento eleito, o país depende totalmente da exportação de petróleo e gás. A taxa de alfabetização é alta, 96%, e apenas 2,3% da população está desempregada. A religião oficial do país é o islamismo, seguido por 70% da população. São sunitas em sua maioria, mas há também islâmicos xiítas e uma porcentagem menor de outras religiões. Isso acontece porque a população trabalhadora emigrante do país é maior do que a população nativa. Atualmente, cerca de 10% dos habitantes do Kuwait são católicos romanos. Os evangélicos são apenas 1,5%. A legislação kuwaitiana é baseada na charia, que prescreve a forma de comportamento para todos. O governo exige instrução religiosa islâmica para todos os alunos nas escolas particulares e públicas. É proibido ensinar o cristianismo em escola pública. Por meio da sociedade tribal, conservadora e tradicional, o governo mantém os aspectos políticos e religiosos sob controle, e as minorias religiosas não islâmicas são severamente afetadas. Isso faz com que os seguidores de Jesus vivam num ambiente hostil. Nossos irmãos de origem muçulmana são mais vulneráveis à perseguição porque deixar o islamismo é considerado uma traição à família e à trilha. Enfrentam discriminação e assédio, intimidação de grupos islâmicos e até mesmo monitoramento da polícia. Em muitos casos, enfrentam ainda oposição severa, tanto da comunidade quanto de familiares. Muitas vezes, homens ou mesmo meninos, seguidores de Jesus, são forçados a deixar sua casa. Sem o apoio familiar, é difícil para eles encontrar ou manter o emprego. E casar-se fica quase impossível. Os homens estão especialmente sujeitos à discriminação e à hostilidade no local de trabalho. Já as mulheres podem sofrer abusos sexuais. Oremos. Clamem para que o povo coitiano não confie na própria segurança, mas reconheça que a verdadeira paz não é a ausência de guerra e conflitos, mas aquela que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Peça que eles não confiem nos bens materiais, mas que venham a conhecer aquele que é o dono de todas as riquezas, encontrando nele satisfação plena. Que Deus abra os olhos e os corações dos coitianos e se revele a eles. Ore pelos nossos irmãos de origem muçulmana. Que o Senhor os livre do mal, livre as mulheres de todo tipo de assédio e violência, que o Senhor os sustente e os mantenha firmes na fé. Peça pelas muitas etnias que vivem e trabalham no Kuwait, que haja paz entre elas e que os nossos irmãos ali anunciem as boas-novas. Clamem para que o Senhor envie mais servos para esse país, que apesar dos riscos, muitos obreiros tenham seu coração despertado para anunciar a salvação em Cristo ao povo coitiano. Interceda para que pelo menos 10% dos muçulmanos que vivem no Kuwait Sigam a Jesus até 2030. Música 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 Música